Estamos aqui com uma conta WS, New Game, local, como é que é? Estamos aqui com uma conta WS, New Game, local, como é que é? Estamos aqui com uma conta WS, New Game, aqui é New Game, estamos aqui, hoje é quinta-feira, after work com a New Game WS, como eu já filmei, esse é o André de Tirosa. Homem do salário, homem do salário, está aqui. Mônica Rossi, prodúcer, New Game, Fila da Caixa, Mônica BG, vamos comer com o Gnugo, Fila da Caixa, e como não se falta, aí tem um beijo nas câmeras. Estamos juntos, Dread, até a volta da WS, New Game, vamos rebentar com essa shit, bata-fuck, a WS, New Game. Valeu, mano, tô? Tá confirmada, tua voz está lá, aliado velho. Olha o pessoal, o que morreu no pessoal, a corça confirmada. Am na WS! Mas e o que ele ganha? Am na WS! Vamos subindo, vem daqui a pouco. Vamos subindo, vem de palco. Vamos subir, vem de palco, 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 não consegue. Vai de palco, vem de palco, vai de palco. Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha! Aria super VIP!